Não se fala outra coisa em Brasília a não ser de uma grande possibilidade de prisão a qualquer momento do Flávio Dino. Situação degradante de Dino, obstruindo investigação e prevaricação. E volto a falar, deputados e senadores em Brasília estão falando da grande possibilidade do Flávio Dino e o José Múcio, ministro da Justiça, serem presos. Olha como ficou a situação em Brasília, ninguém mais tem nenhuma dúvida do que o ministro Flávio Dino luta desesperadamente para esconder algo muito grave. Comunista debochado e crente de que não será punido, o ministro não dá a mínima para as instituições democráticas, ignorando o despacho inclusive do Alexandre de Moraes e zomba do povo brasileiro. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes parece relutar para tomar uma atitude mais firme em determinação de um prazo para que Dino cumpra as suas obrigações. Pelo visto, não querem que venha à tona de fato o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O vídeo abaixo, comentado pelo advogado, Sandro Gonçalves esclarece o que aconteceu, não vou colocar o vídeo por uma questão de direito autoral. É nessa linha que os senadores e deputados vão começar a cobrar. O próprio Alexandre de Moraes perguntando para ele, ministro, o senhor não vai cumprir a lei? Da mesma forma que o senhor cumpriu com Anderson Torres, com o comandante da polícia militar e com tantos outros que o senhor disse que prevaricou, que deixou de fazer e tantas outras coisas? Essa é a linha de argumentação. Tudo pode acontecer ainda hoje. Nós vamos ficar de olho para atualizar você e trazer aqui no canal todas as informações, tá bom? Por isso, não esquece de compartilhar.